E aí pessoal, beleza? Prazerzinha de mais uma vez, tirando uma dúvida pessoal da galera sobre paginação de piso em ambiente conjunta, junta prumo, que a gente chama de junta batida, né? Esse banheiro aqui pessoal, é aquele banheiro escuro, é o banheiro do casal, tá? Então ele tem um piso de 60 por 1,20 eu acho, né? Deixa eu ver o tamanho dele, deixa eu ver o tamanho dele, lá lá lá, 61 por 1,6 galera. E ele, como ele é retangular, ele só vai bater junta de um lado, tá? Esse piso foi colocado de comprido no chão, então percebam que a junta vai bater lateralmente. Aqui a junta bate de maneira lateral, ela sobe, e aqui a mesma coisa, a junta bate de maneira lateral desse lado, certo? Só que desse lado aqui a junta não vai bater. Por quê? Porque como ele é um piso retangular, ele vai engolir pelo menos uma das juntas. Então aqui a paginação veio pra gente colocar inteiro de lá pra cá, jogar o recorte nesse canto, não seguindo o alinhamento de frente, apenas lateralmente. Aí o alinhamento bate certinho, tá? Aqui como vocês podem ver, o alinhamento bate, o alinhamento segue aqui, certinho, tá? Estamos usando os niveladores aí da Rua de Plas, ajuda demais, galera. Pisos retangulares assim, pisos grandes, de grandes formatos, O nosso nivelador de pisos ajuda muito, galera, ó, ó, Ajuda a manter um padrão de excelência e qualidade na obra do nosso cliente. Todas as peças andadas com niveladores. Então, se você tá na dúvida, Você comprou um piso retangular, vai fazer um ambiente como esse aqui, De junta por um, junta batida. Você só vai poder seguir dois lados. Você tem quatro lados no banheiro, tem quatro paredes. Se o piso é retangular, você vai conseguir seguir apenas dois lados do banheiro. Esse piso poderia ter sido feito por extensão de comprido, Ele foi colocado desse jeito, ele poderia ser feito assim. Se ele tivesse sido feito nesse sentido, Aquela parede da janela e essa parede da porta, Bateriam a junta e essas paredes laterais não bateriam. Como as duas paredes laterais são as maiores, A paginação veio justamente pra isso, Pra que o piso ficasse de comprido e batesse a junta nas paredes que são maiores. Até porque nessa parede aqui, Que é a parede da porta, A junta nem chegaria. A junta tá aqui, Então a junta nem chegaria. Então, dessa forma que foi feito aqui, pessoal, É a forma que eu faria também. Se eu fosse propor pro cliente, é a forma que eu faria. Porque dessa forma, Preservo o alinhamento nas paredes maiores. Beleza? Então, se você tá na dúvida, Comprou um piso retangular, O seu azulejista vai explicar pra você, Só dá pra seguir dois lados da paginação. Os outros dois lados não batem, Porque o piso vai ficar maior. Mas, pessoal, Depois do rejuntado, Ninguém vê nem a junta. Dá uma olhada. Ó, Depois do rejuntado, O pessoal nem vê a junta mais. Vai ficar o envelopamento completo. Lembrando, Que a dica da escolha é do rejunte. Eu já dei essa dica no canal, Mas eu vou passar de novo. Esse piso aqui, pessoal, Ele tem várias nuances de cor. Tá? Quando você for escolher o rejunte desse piso aqui, Ele tem que bater com o fundo desse piso aqui, ó. Tá vendo? A parte predominante desse piso aqui, É isso aqui, ó. Não são nem as partes mais claras, Nem as partes muito escuras. É exatamente essa cor, Que predomina aqui, ó. Em maior, Maior grau. Então, quando você for rejuntar, Compre uma cor que bate, Mais ou menos, Com esse padrão aqui, ó. Com esse padrão aqui, tá vendo? Ó, de cor. E aí você vai ter um envelopamento completo, Como esse banheiro aqui. Show de bola. Beleza, galera? Já em ambientes claros, é claro. Igual no outro banheiro que a gente fez, Ali não tem muito o que escolher. Ali vai ser branco, né? Ali pra bater uma cor, Pra ficar uniforme, Aqui tem que ser branco. Né, galera? Porque o fundo do piso é branco. Então, aqui é só escolher um rejunte branco, Envelopar, Rejuntar de branco, Vai ficar show de bola, 100%. Esse piso aqui também, ó. Aqui, Na hora de escolher a cor do rejunte, Tem que predominar essa cor aqui, ó. Que é a cor de fundo Do rejunte. Beleza? Fica com essa dica nossa aí. E, já sabe, Quer aprender sobre acabamento? Tudo que você precisa saber, Tá no curso rocelegista. Pra fazer pra você mesmo, Na sua própria casa. Ou, Pra você, Que já é pedreiro, Já trabalha com construção, Quer aperfeiçoar na arte do acabamento, Vem com a gente também. Faz o curso com a gente, Que você vai gostar muito, Tem muita informação bacana pra vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, Curta, Compartilhe nossos vídeos, Deixe seus comentários novos, Comentários tornam nova matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui. Fui.